As autoridades procuram vítimas e limpam ruas ainda cheias de lama e escombros na região espanhola de Valência nesta terça-feira. Há uma semana, inundações devastadoras deixaram pelo menos 218 mortos. Como todos os dias depois da catástrofe provocada na última terça-feira pelas chuvas tempestuosas, um exército de voluntários com paz e baldes chega a esta e outras áreas devastadas para ajudar na limpeza. Mas para retirar os veículos amontoados pela força das enchentes, são necessárias equipes profissionais. Para enfrentar o enorme custo da catástrofe, o governo regional de Valência já reservou 250 milhões de euros, ou R$ 1,5 bilhão, para isenções fiscais e indenizações. O parlamento validou nesta terça-feira uma ajuda direta de 30 milhões de euros, ou mais de R$ 185 milhões, para as pessoas afetadas. O chefe do governo espanhol, Pedro Sanches, anunciou uma série de medidas para as zonas devastadas. Entre elas está um plano de mais de R$ 10 bilhões, o equivalente a R$ 65 bilhões. Mas a prioridade continua sendo as buscas, já que ainda há muitas pessoas desaparecidas.